Capricórnio! Muito axé pra cada um de vocês, tá? Vamos ativar hoje a proteção divina porque sim, porque estamos precisando muito. Os últimos dias tá bem intenso, bem denso. A energia tá... Tá complicada. Você vai digitar aqui embaixo, gratidão, 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 espiritualidade. Vai falar essa frase o dia todo, tá? Eu sou protegida, protegido. Número 3 de potencialização dessa proteção. Bom, pra quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link que tá aqui na minha bio. Que eu cortei essa franja hoje e aí no dia que a gente corta ela fica sem jeito nenhum, né? Tua primeira carta, a cruz. Tua segunda carta... Eu tô entendendo o porquê da proteção divina. Sabe por quê, gente? Porque as cartas têm falado muito sobre isso. Antes de eu fazer as tiragens de hoje, que eu já comecei, já fiz de outros signos, tá falando muito sobre energia negativa, sobre obsessores, umbralinos. Façam o evangelho na casa de vocês. É importante fazer a prática, ter a prática, né? Do evangelho no lar, em casa, uma vez por semana. E vamos acender uma vela. Se eu não pedir pra você ontem, vou pedir hoje uma vela de sete dias branca pro teu anjo guardião. Então, durante esses sete dias, você vai fazer a oração nessa vela, ou diante da vela, tá? Aqui tá muito... Aqui onde eu moro tá frio, minha boca fica seca toda hora. Você vai fazer a oração diante dessa vela pro teu guia, guardião, mentor, mentora espiritual. Agradecendo a proteção, tá? E pedindo o... Me livre e guarde de todo o mal. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Certo, meu amor? Bom, é sobre isso a tua primeira linha do jogo, tá? Muitos de vocês estão sentindo já essa energia reverberando no corpo. Saiu pra dois signos hoje. Você é o terceiro, o quarto signo que eu faço. E tá falando sobre isso. Aqui também, gente, uma ressalvazinha. Pra uns aí, também, tua segunda linha do jogo é a carta da aliança primeiro, tá? Pra uns aí, o que que tá acontecendo? Vocês têm um problema, um karma, um problema kármico, tá? Que tá adoecendo vocês. Um problema que, cara, sabe? A cruz é pesada? É, mas você pode atenuar o peso dela. Você pode diminuir esse peso, tá? Não só com oração, não só com a magia, sabe? Não só o que já é muito, mas também, ó, tem que começar a mudar aqui dentro de você. Mudar aqui, tá? Porque não adianta fazer isso tudo e vibrar no negativo. E não acreditar, né? Não adianta, tá? Então, aqui, tem problemas aí que tá problema kármico que tá adoecendo você. E você tá carregando uma cruz pesadíssima e tá reverberando no teu corpo. Eu já falei aqui pra vocês que muito antes da doença chegar no teu corpo físico, ela já tá no seu perispírito. Quando ela chega, chega com tudo, né? Casos conhecidíssimos, né? De tipos de doença que reverberam no corpo, né? É fibromialgia, que ninguém sabe de onde vem, por que aconteceu. Não tem uma explicação, entre aspas. E a gente sabe que é do espiritual. Que é espiritual. Pessoas que guardam muita mágoa, muito rancor, sabe? Que é muito amargurado e tal. Tendem a ter. Tua segunda linha do jogo. Aliança, você e sonho. O sonho seu sendo realizado. Qual é o sonho que você quer realizar? Um dos sonhos que esteja próximo de realizar. Seja qual for ele. Que seja palpável, gente. Que esteja perto, sabe? Que pode ser concretizado em um mês. Qual é? Escreva ele aqui embaixo. Você vai conseguir, meu amor. Você vai ter uma direção e você vai conseguir realizar um desejo seu. Uma vontade sua. Algo muito bom vai acontecer pra você.